Por aqui eu sinto... Oi pessoal, já tô aqui outro dia, né? E vem cá, eu tava querendo falar com vocês porque eu, aquele vídeo que eu falei, né? A melhor coisa de morar no interior de Portugal foi interessante, que teve muitas visualizações e muitos likes pra cima, né? E quando eu falo pra vocês que o like é importante é por causa disso, que aí eu vejo o que vocês gostam que eu mostre, o que eu gosto, né? Pra repetir, pra poder repetir pra vocês ficarem contentes e felizes Eu estou agora levando a Amanda para a escola Daqui a pouquinho ela já aparece Fala oi, filha! Deixa eu ver se eu consigo virar Fala oi! Oi, tudo bem? Vou fazer assim, metade e metade então, tá bom? E agora eu tô levando a Amanda para a escola Ai que só treme E é incrível, né? É de manhã É super de manhã E pra vocês verem... Como eu falei pra vocês, tudo é rápido aqui, né? Tudo é rápido E não é diferente levar ela pra escola A gente aqui não tem trânsito nenhum A gente acorda pelo menos com aquela vontade Tipo, ai, vou acordar É mais estresse, eu acho, de manhã pra preparar as coisas em casa, né? Pra deixar tudo preparado Pra chegar a hora certa Do que propriamente você pegar no carro E levar ela pra escola Uma pessoa fica mais tranquila Sem estresse Agora começamos os paralelos Em dois minutos estamos aqui Acho que nem é dois Um minuto e tal estamos aqui Morar numa vila é muito legal É muito gostoso Principalmente assim Uma vila histórica, sabe? Onde tudo é engraçadinho Tudo é assim, sabe? Fofinho Tudo fica perto Tudo fica perto do castelo Atualizando também pra vocês o tempo Também quero atualizar o tempo pra vocês Mas estamos chegando Daqui a pouquinho eu já atualizo, né? Estamos chegando já, filha? Com os paralelos Chegamos 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 à escola da Amanda Vamos pra escolinha, filha? Vamos pra escolinha? Hein? Olha aqui Vamos pra escolinha? Sim! Está com sono? Está com sono Eu já volto, já falo com vocês Vou mostrar aqui pra vocês Um pouco dessa ruazinha Calma aí que eu vou aqui Olha só A ruazinha que eu passo Todos os dias Depois que eu levo a Amanda pra escola Gente, isso é surreal, né? É muito vila histórica Com essas pedrinhas Os paralelos no chão Assim, gente É incrível Quero mostrar também pra vocês A sinagoga Olha só Aqui em Belmonte Vocês sabem Tem uma comunidade judaica Muito grande Muito grande Muito legal Uma das maiores Acho que é a maior mesmo Do país Muita história, né? Belmonte tem muita história Então também pra quem se interessa Também pra quem for judeu Pra quem gosta também Dessa religião Olha aqui Tem uma sinagoga Aqui em Belmonte Olha só hoje o tempo Como é que está Com algumas duvenzinhas Está friozinho hoje Choveu a noite toda Acreditem No meio do caminho Ainda eu encontro Esse parquinho Lembra que eu já gravei Aqui pra vocês No dia do aniversário Da Amanda Eu posso deixar aqui embaixo Tá? Na caixa de inscrição O link do vídeo Que eu mostro Eu adoro esse lugar Gente, olha aqui Não sei se vocês conseguem ver Tem aqui, ó Umas mesinhas Pra ficar Tem aqui a vista Toda maravilhosa Que a gente tem De Belmonte Então é isso Que eu tenho Todos os dias Essa vista linda Depois que eu levo A Amanda pra escola Olha Tipo no cinto Que agora eu tirei Pra mostrar pra vocês Podem tirar A gente tem que pôr o cinto sempre Oi? Yeah Tô pôr o cinto agora Deixa eu pôr o cinto, né A gente tem que dar de cinto Calor Calor, frio Ô meu Deus Fim de agosto É sempre assim Tem setembros Que são maravilhosos Tem setembros Que são super quentes Vamos ver como vai ser Esse setembro, né É engraçado Que eu vi num comentário Até vou deixar aqui Esse comentário Que falaram Não sei Foi um senhor Foi um homem, né Que disse Que tá aqui em Portugal Acho que é o primeiro ano Não lembro direito E sentiu bastante frio Esse verão E ele tá preocupado Como é que vai ser no inverno E aí até tem comentários Embaixo Assim que o pessoal Comentou Ixi Se você sentiu frio agora Meu Deus do céu No inverno Você vai sentir Muito, muito, muito frio E é incrível E é realidade E é muito engraçado Porque eu até acho Que esse verão Nem foi muito frio Tipo Foi um verão quente A minha região Eu sempre falei pra vocês Na minha região É o seguinte É os extremos No verão É muito quente Chega a bater 40 graus E no inverno É muito frio Chega a fazer negativo Porque eu tô perto Da Serra da Estrela Então é muito engraçado Então tipo Teve um dia ou outro De vento Não vou dizer que não Que a gente foi pra piscina E sentiu assim Mais vento Mas nada demais Nada assim Muito frio Não sei que região Que ele tava Não sei se ele disse ou não Vou deixar aqui pra vocês Verem o comentário Mas normalmente Se você acha que o verão Foi friozinho No inverno E Lisboa não é tão frio Mas tem dias frios Entendeu Agora quanto mais Pra minha região Você vier mais frio Você vai sentir No norte é mais frio O norte é mais frio O centro O norte é mais frio O sul não é tanto Hoje Tá assim com nuvens Nuvens Aqui até tá mais nuvens Agora onde eu tô Tem bastante nuvens Não sei se vai chover Nossa se chover Eu vou mostrar pra vocês No Instagram Só pra mostrar Como que tá o tempo realmente Que eu sei que vocês Pedem bastante Então esse é um feedback Gente Essa noite choveu muito Choveu bastante De fazer barulho mesmo E aí eu pensei Até Ai que legal Vai acordar assim Chovendo Acreditem Estou com saudade da chuva Já estou em solo Sem ser os paralelos Nossa Não dá pra conversar com vocês Mas foi isso gente Só foi pra atualizar vocês O tempo Foi pra mostrar também Que ó Levei a Amanda pra escola Já estou indo pra casa Vou tentar fazer uns Negocinhos Uns lances Assim De mostrar Como é Belmonte Dirigindo E mostrar pra vocês Só um pouquinho Só pra vocês verem Vocês me pedem bastante Mas consegui parar Em alguns lugares Que eu vejo Quando eu levo a Amanda pra escola Todos os dias É o que eu vejo Nessa escola que ela tá E agora Cheguei em casa É sempre assim A minha rotina Eu ainda vou gravar mais vídeos De rotina diária Que eu sei que vocês gostam também E essa é a minha rotina Agora eu chego em casa E consigo trabalhar Consigo fazer as minhas coisas Em casa Porque com ela É um pouco complicado Cheguei em casa Ai tá tão gostoso Tá um fresquinho tão bom Se vocês vissem isso Tá um fresquinho tão gostoso Adoro Tá assim Com algumas nuvens Mas não tá muita Que é sempre aqui Onde eu mostro pra vocês Que é a vista Que eu tenho aqui Da minha casa Lindo Mas já tá começando A abrir o tempo De novo Não sei Esse tempo tá doido Parece até Chuva tropical Que tá rolando Oi gente Só pra finalizar O vídeo né Que eu gravei de manhã E eu acho que deu Pra vocês perceberem No título do vídeo Como é morar Numa vila em Portugal Mas eu vou Falar de algumas Coisinhas pra vocês Primeiro Vocês viram no vídeo Que eu falei umas três vezes Oi Tipo Oi Tudo bem Foram acho que três vezes Esse vídeo Às vezes acontece muito mais É muito comum Nas vilas menores Nas vilas pequenas Em Portugal Acho que no resto do mundo né Interior normalmente é assim Mas nas vilas aqui de Portugal Você acaba conhecendo Muita gente Você acaba conhecendo Todo mundo Da sua vila E é engraçado Que a gente sai assim Andando de carro E tá sempre cumprimentando E tal Isso é uma ótima educação Bom dia Boa tarde Realmente aquelas pessoas Que você conhece mais Mas normalmente você conhece Quase todo mundo Mas eu acho que é Uma prática de boa educação Você dizer bom dia Você dizer boa tarde E acontece muito Tanto se você estiver andando a pé Quanto se você estiver andando de carro Então assim É a prática da boa educação Outra coisa muito essencial Ótimo mesmo De se morar numa vila É que tudo que você precisa No seu dia a dia Você tem perto Então você até pode andar a pé Se você quiser O que eu digo Eu sempre ando de carro Porque aqui tem muita subida Meu Deus do céu E às vezes eu tenho hora né Tipo Eu vou levar a Amanda E já pretendo Em dez minutos Posso fazer uma comprinha No supermercado E depois vir pra casa Pra trabalhar Pra fazer as minhas coisas Então por isso que eu uso Bastante o carro Mas eu quando estou Num dia mais tranquilo Eu posso tranquilamente Andar a pé Tipo ir a pé Pra fazer essas coisinhas todas Então o legal É que você tem tudo muito perto No seu dia a dia O que você precisa No seu dia a dia né O banco O supermercado O supermercado A escola da sua filha Enfim Resolver burocracias Entendeu De água A luz Tudo que você precisa Realmente no seu dia a dia Você tem tudo perto Então é muito legal Sem pegar trânsito Sem pegar estresse Sem pegar filas E assim por diante né Agora se você for Numa cidade maior Claro que você já vai Ter um pouquinho né De espera De um estressezinho De trânsito né De uma fila de espera Você vai ter que contar Muitos minutos a mais Do que alguém que more Assim numa vila pequena Como eu Aqui vocês já puderam ver Assim um pouco Quando eu estou dirigindo Por trás e assim Que nós temos Uma vista formidável Uma vista maravilhosa Tudo é vista Nós estamos aqui Num centrozinho E tudo ao redor De Belmonte É vista É vista maravilhosa Então você anda Um pouquinho de carro Encontra assim Umas abertas maravilhosas Assim com uma vista linda Pois anda mais um pouquinho Mais umas montanhas lindas Aquele céu Com umas nuvens e tal Maravilhoso Tudo é vista formidável E também deu pra vocês Verem até pelas ruas E assim Muita coisa histórica Também tem muita coisa Antiga Mas aquelas pedras Aqueles monumentos Aquelas coisas Tudo é antigo né Porque Portugal é antigo Vamos combinar Vamos combinar Que eu estou na terra Onde Pedro Álvares Cabral Nasceu gente Tá o castelo E tudo mais Então tudo é história E é muito gostoso Viver assim Quando eu falei pra vocês Que é tudo rodeado assim De montanhas De vistas formidáveis Isso quer dizer Que a gente é cercado Por natureza Que tem muita natureza Eu sempre falei isso pra vocês Em todos os vídeos E falo nesse de novo Como esse eu estou falando De como é morar Numa vila em Portugal Então morar Numa vila em Portugal É você respirar a natureza É você sentir a natureza Ao redor Entendeu Porque você pode estar na vila Você pode estar dentro Da sua vila né Da sua mini cidade Mas você vai olhar Assim ao redor E vai ver Aquela natureza maravilhosa Nas cidades um pouco maiores Você também acaba vendo isso Que nem na Covilhã Esse é outro tópico né Uma das coisas Uma das vantagens É você estar Muito perto De cidades grandes Cidades maiores Vamos dizer assim né A 20 30 quilômetros Da sua vila Então você sabe Que daqui 20 quilômetros Você está numa cidade maior Então eu acho Que é super tranquilo Você vir morar numa vila Você vir viver numa vila E eu estou dizendo O ótimo né O bom de morar numa vila Em Portugal E essas cidades um pouco maiores né Que a minha vila Onde eu moro Também são cercadas por natureza Você vai ver a Covilhã gente A Covilhã é linda A Covilhã está mesmo lá no alto Indo quase né Para a Serra da Estrela Que você pode ir por aí também Então a Covilhã está mesmo assim É lindo Um dia eu ainda vou filmar assim Para vocês Vou tentar Quando eu estiver indo De Belmonte até a Covilhã Tentar mostrar A Covilhã realmente É muito legal Não é tão grande Mas já é uma cidade maior Temos também a Guarda Castelo Branco Entendeu O fundão Então aqui perto Você já tem cidades assim Um pouco maiores aqui perto Que é ótimo também Outra coisa que não vai ser tema Desse vídeo Nem vai ser assunto Porque eu vou falar Mais dos outros vídeos Se vocês quiserem então Dê bastante like Muita gente tem perguntado né Porque eu tenho feito Bastante vídeos Sobre morar no interior De Portugal Agora olha Hoje é outro vídeo né Falando sobre isso Eu tenho falado bastante Sobre isso E muita gente tem perguntado Em todos os vídeos Tem assim Mariane Emprego Você fala bastante Da qualidade de vida Do custo de vida aí Mas emprego Tem emprego E eu posso responder E eu posso responder Para vocês que sim Claro que você não vai encontrar Tanto quanto Numa cidade maior né Mas tem Mas vai ser assunto Para outro vídeo Para eu poder explorar Um pouquinho mais Então dê bastante like Se vocês querem ver Esse vídeo Para eu saber Se realmente Não é só uma ou duas perguntas Se realmente tem bastante Gente interessada Que eu volto E posso mostrar Até anúncios De empregos Que tem aqui na minha região O que tem bastante O que dá mais aqui Então quero ver bastante like Nesse vídeo Para eu voltar Vocês sabem Que de segunda-feira A sexta-feira Tem vídeo novo Aqui no canal Então tem bastante conteúdo Eu vou poder responder Com certeza A sua questão É só me fazer Aqui nos comentários Dê like Quando eu falo né Se vocês querem Mais vídeos assim Se vocês gostam De vídeos assim Tá vendo Eu voltei fazendo vídeos assim Porque vocês deram Muitos likes Naquele outro vídeo né De falar do interior de Portugal Do bom de morar No interior de Portugal Então eu voltei Falando um pouquinho mais De coisinhas diferentes Para vocês Espero que vocês tenham gostado Então não se esqueçam do like Ativar aqui as notificações No sininho E outra coisa Rapidinho Eu quero mandar um beijo Um beijo muito grande Para o senhor Tadeu Batista E a mulher E a esposa dele Que agora não estou lembrando o nome Por favor me fala aqui O nome da sua esposa também Para eu poder mandar um beijo Para ela Eles me seguem bastante Lá no Instagram né Ele sempre me manda comentários E ele disse uma coisa E olha só Você deve estar vendo E foi por causa de vocês mesmo Que eu coloquei Esse batom vermelho hoje Porque vocês disseram Que com o meu corte de cabelo Com a minha cor e assim O batom vermelho ficava legal E hoje eu fui colocar De fazer aquele teste Ver realmente Eu gostei bastante Então muito obrigada Por estarem sempre me acompanhando Tá bom Eu fico muito feliz Eu conheço a carinha De todo mundo Que me acompanha lá Sempre, sempre, sempre Muito obrigada De coração para vocês mesmo Um super beijo então Para vocês E para todo mundo Que me segue E eu te vejo amanhã Tá bom Um super beijo E até o próximo vídeo Tchau, tchau 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 Tchau